E aí meus queridinhos, tudo belezinha com vocês? Como é que vocês estão? Galerinha, hoje eu vim falar sobre um assunto que muitos estão assim com dúvida do que aconteceu E eu vou esclarecer tudo nesse vídeo, cara, então não pula nada, assiste Porque eu vou estar explicando muita coisa pra vocês E vou explicar sobre o que é, sobre o vídeo, sobre os códigos secretos O porquê sumiram, tá? Então não perde o vídeo, assista até o final e bora que bora pro vídeo E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo belezinha? Mano, 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 mano Quero agradecer a todo mundo que já tá deixando o like nesse momento Eu sei, muito obrigado, cara, eu sei isso, você mesmo deixou o likezão, cara Muito obrigado, cara, muito obrigado, fico muito feliz com isso, cara Então pessoal, como vocês sabem, saiu a nova atualização que veio o quê? As armaduras, meu querido E aí? E aí, curtiram? Curtiram? Gostaram bastante? Mano, essa armadura aqui na Cruze Run, mano Cara, na Cruze Run Olha, não, eu vou mostrar pra vocês o quanto ela é boa E aí, já compraram? Quem já comprou a armadura? Comenta aqui embaixo que eu quero saber que já comprou a armadura Porque, meu querido, eu sei, aconteceu uma coisa muito estranha no PKXD Muita gente tá me perguntando e eu vim esclarecer o porquê disso ter acontecido, tá? Então já já eu vou estar conversando sobre isso Porque eu quero antes falar sobre as minhas lives que tá acontecendo lá no meu segundo canal Isso mesmo, o segundo canal tá tendo live lá E, meu querido, não perde nenhuma live, cara Ativa o sininho, se inscreva nesse canal Porque, mano, vem muito, muito conteúdo também divertido E a gente tá se divertindo muito lá, cara Tem uma galerinha já que é inscrita lá Que tá também inscrita nesse meu canal Então, meu querido, inscreve lá E, ó, você que é inscrito dos dois canais, mano, comenta aí, comenta aí pro pessoal se inscrever lá também Porque lá que tem live, eu fiz uma live aqui já nesse canal também Uma live surpresa, mas lá a semana toda tem live, tá? Então não perde nenhuma live lá, hein? Bora aqui, bora, olha só Como essa armadura é boa nessa Crazy Run Não, não, sério, ela é muito boa Se liga Olha isso, véi Não precisa nem pular, mano Nem pular, claro Eu devia ter caído aqui Eu mosquei, mosquei Mas, olha isso Véi Véi Não para, né, mano? Olha isso, olha Que velocidade, mano A gente chega a meter aqui, cara Bom, muito bom Eu gostei demais Ela é muito boa Mas vou te falar, hein A armadura de velocidade A Neon, meu amigo Ainda ganha, tá? Dependendo se você errar aqui alguma coisa Mas aqui, olha isso Para, véi Olha isso Olha isso Olha isso A gente praticamente pula todo o sistema aqui A gente vai até o final Sem precisar pular nada, mano Não, aqui Essa parte aqui o cara ganha Não, essa parte o cara ganha Não, sério, sério Sério, é muito rápido a Crazy Run Eu agora, nesse momento Devia Eu tô falando assim, ó Aumenta a Crazy Run Porque, mano, sério Tá muito rápido agora Devia ser duas vezes maior Mas esse é o momento Que todo mundo Vai comentar Azinha roxa pro Guter Não esquece de comentar aqui E bora, bora Vai, comentou? Comentou? Então vamos lá Comenta aí, mano Comenta aí, pausa o vídeo E comenta, cara Pra eu ganhar Porque vai fazer um ano Que eu tô atrás Dessa azinha roxa, véi E não consegui ganhar Até agora A hora que eu ganhar Eu não vou tirar mais o corpo Então vamos lá Vamos abrir 3, 2, 1 E foi Ganhei 450 Ok Duas geminhas Mano Ah, não Tá de brincadeira Tá de brincadeira Que eu ganhei só isso Tá de brincadeira Que o baú Era só isso Não, 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 não Não creio Ó, tá com a armadura também Ah, achei que tava com a armadura Ah, ficou bloqueado Então, galerinha Muitos de vocês Perceberam que aconteceu Uma coisa muito estranha, né Muito estranha Com o PKXD E o que que é? É, primeiro de tudo Muitos me perguntaram Sobre o que que é esse ponto Que é a erregação aqui Aquele ponto de erregação ali É porque tem novidade ali É quando sai alguma novidade Ele tem exclamação aqui Pra vocês clicarem E verem o que que é Novidade ali Entenderam? Mais ou menos por quê? Vamos levar o biscoitinho aqui Gostei elefante biscoito Vou ser o biscoitinho Vou botar de biscoitinho Bota esse nome Curtiram esse nome? Então comenta aí se vocês curtiram Então, galerinha Saiu uma coisa muito especial Muito boa Que todo mundo gostava de usar Que é a sessão de códigos secretos Mano, isso mesmo, cara A sessão de códigos secretos Saiu daqui É o mesmo, ó Você vem aqui Antes tinha lá no final Pelo menos até ontem Ó, não tem mais mesmo, cara Não liberou mais aqui A sessão de códigos secretos, véi Véi O que que será Aconteceu O que que será Aconteceu Eu tenho algumas Teorias aqui Do que pode ter acontecido, tá É, eu tenho algumas teorias Que pode ter acontecido O porquê disso ter saído, véi Porque primeiro 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 de tudo Talvez Talvez O pessoal Tava testando Tentando muito Usar os códigos Que não funcionavam E ficava triste, mano Mas calma Calma Que eu tenho Uma explicação muito boa Porque provavelmente Eu tenho Na verdade Tipo assim Ou é ruim Essa é a minha ideia Ou é boa Essa nem Opa, vai ter uma fotinha Vai ter uma fotinha Vai ter uma fotinha Comigo aqui Então pessoal Ou é o seguinte Não vai mais existir Código secreto Nenhum Não vai mais ter Código secreto Algum Para nós Ou Agora vai ter Outro tipo De ganhar Algumas coisas Secretas Aqui no PKGD Talvez em Baús secretos Talvez alguma coisa Do tipo assim Porque é o seguinte Né galera Como vocês sabem Já teve Muitos códigos Secretos Aqui dentro Do PKGD Cara Será que agora Não vai existir Mais nenhum código Ou vai ser Outro meio De a gente ganhar Esses itens secretos Porque vocês sabem Que agora Já saiu Para vocês Comprar as armaduras Cara Não precisou De código secreto Algum Para liberar Para vocês Porque você sabe Que antes Liberava Alguns Alguns códigos Aqui Para vocês Ganharem Algumas coisinhas O próprio admin O próprio PKGD Liberava alguns códigos Para vocês Usarem lá No Instagram Deles Mas No momento Eles removeram Isso aqui Daqui Então será Que agora A gente vai ganhar Tudo mais fácil Não precisando De código Secreto Para liberar Porque provavelmente Eu acho que vai ser Isso cara Ou Não vai existir Mais código Nenhum O que você acha Comenta aqui embaixo Aqui Você acha também Que não vai ter Mais código Algum No PKGD E Olha só Algum código Tá Que eu vou explicar Para vocês Como liberar De novo Aquela sessão Para liberar Os códigos E tudo mais Mas no momento Não temos Mais informações Do porquê Não tem mais Essa sessão De códigos Tá Então Fica ligado No canal Inscreva aqui No canal Ativa o sininho Para não perder Nem mais um vídeo É importante Vocês não percam Nenhum vídeo Porque se sair Mais alguma novidade Do PKGD Porque você sabe Que sai muita novidade E essa aqui Foi uma das novidades Que saiu quentinha Para vocês Que foi essa armadura Incrível Aqui da Update Girl E do News Guy Cara E pessoal Também quero falar Para vocês Olha só Olha só Essa casa Que eu montei Que eu fiz Lá na minha live Mano Essa Isso aqui tá muito Nossa Olha o tamanho disso Olha o tamanho disso Quer jogar comigo? Quer jogar comigo? Quer jogar uma partidinha? E quem entrar nessa casa Aqui meu querido Vai lá Para o segundo canal Aqui do Guter Segundo canal Link na descrição Corre lá Que lá tá tendo live Aqui E vocês podem brincar Aqui comigo Entrar na minha casa E tudo mais E ir nesse parkour Incrível Que eu montei aqui Pô mano Esse parkour aqui Especialmente Para vocês Jogarem aqui comigo E se divertirem aqui Tá muito da hora Muito da hora mesmo E tá difícil Tá um parkour difícil Quero ver quem é Que vai chegar Até o final desse parkour Tá? Mas é isso pessoal Muito obrigado a você Que assistiu até o final Um beijão pra vocês E até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON